Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2 inscritos galera e esse galera pedindo a vocês deixa o like de vocês aí galera compartilha compartilha nas redes sociais galera e sim galera também se inscreve no canal dos parceiros que estão aí na descrição a galera que fica apoiando o canal apoia demais então galera se inscreve lá apoia também lá o canal desse galera fomos que vamos aqui no vídeo a gente jogou muito bem os últimos três três ou quatro jogos que a gente fez não sei se você ganhou jogo muito bem estamos aqui na liderança ali com 64 pontos já e se passaram já se passaram 36 rodadas só falta só dois joguinhos ainda a gente pode ser campeão aqui nesse jogo aqui contra a equipe do boi esporte senhora temos aqui também há mais um membro aqui na nossa base aqui ó que é rogerinho aqui que ele pediu para entrar num na base eu peguei e coloquei aqui na base então tá aqui ó rogerinho entrei como goleiro aqui está na nossa base ali é só subir com duas estilos a mais tomara que devolua bem no time vão que eu amo aqui ó tem esse de se diego aragão que já está sempre senta aqui quando vou subir agora eu só vou subir aqui ó quando ele pediu nos comentários ele pediu eu subo ele para o time principal se não pedir também ele vai subir para o próximo ano eu vou emprestá lo ou vou vender eu acho que ele não tá acompanhando o vídeo então vou ter que vender o ele para dar espaço a galera que vem acompanhando os vídeos agora se não é ficar deixando jogador aí que ninguém tá não tá acompanhando o vídeo então prefiro vendê-lo e deixar quem está acompanhando o vídeo aí para jogar então vamos aqui para o jogo a gente vai pegar aqui a equipe do boi esporte pela décima pela trigésima pela 37 rodada do campeonato bom então que vamos embora vir aqui ó a gente vai tá bem jogando muito bem com essa formação jogo esse fora de casa mas eu vou deixar aqui no 352 eu vou deixar o time próximo a gente tá jogando muito bem só precisando de um empate um empate de ser campeão aí do campeonato brasileiro ali pera série b senão depois a gente vai ver aqui a bola de ouro aqui quem foi os melhores jogadores aqui ó eu já dei uma olhadinha aqui e tem vários jogadores da agenda aqui ó na seleção aqui da bola de ouro aqui eu não sei como é que é isso aqui mais social tem muito jogador da gente aqui nessa seleção que depois a gente vê isso aí direitinho ela vão que vão para o jogo pegar o boi esporte sem mais delonga deixar pelo meio tá tudo certo vou deixar que tem vermelho não deixar das minhas que a gente tem vermelho e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do boi esporte ali ó 0 a 0 por enquanto ali o jogo até por enquanto ali ó nossa tem amarela dali ó leandro oliveira e a cor deles ali ó silas vital ele faz 1 a 0 mas devemos 9x8 contra 5 estamos com a posse de bola então vamos aí para esse segundo tempo a gente não tá conseguindo ali a vitória mas vou deixar assim nossa 2 a 0 ali leo e a gente consegue ali fazer um golzinho agora fazer uma mudança aqui ó na lateral daqui se uri no meu campo vou deixar assim por enquanto vão que vão ali para esse restante do jogo a gente tá indo bem só tá faltando a gente fazer gol só tá faltando a gente fazer a nossa 3 a 1 ali para a equipe do boi esporte a gente não consegue a vitória e já não conseguimos esse título nesse jogo aquela gente está na liderança ali com 64 pontos ele ganhar o próximo jogo vai também a 64 a gente só precisa de um empate só empate para garantir esse título em cima da equipe do américa mineira que está na nossa cola ali ó tem aqui ó o jogo é da repescagem o beckstown quando é o paraguay ali para via 2 a 1 ali para a equipe do o beckstown esse galera funk vamos ali contra a equipe do londrina é um jogo difícil pela série b e pela 38ª rotada do campeonato ultimo jogo ultimo jogo se a gente conseguir um empate a gente está aí na próxima fase cadê ó vou deixar aqui ó Felipe Santos aqui como titular nesse jogo quando ela vira pega a banca desse jogo aqui eu vou levar aqui cabriel aqui ó como opção para a gente funk vamos só essa mudança ali que eu fiz no time funk vamos ali contra eles e é isso galera funk vamos ali contra a equipe do londrina já começou muito bem ali ó uma série ali com o gol de patrick nossa artilheira aí do campeonato funk vamos uma série 2 a série novamente ali patrick praticamente já está selando aí nossa nosso título aí no campeonato vou deixar aqui ó tá cansado aqui Vitor Miranda vou botar aqui Gabriel tem marcação também funk vamos aparecer dentro do jogo 2 a 0 ali contra a equipe do londrina vai acabar o jogo a gente passa aí galera campeão galera campeão aí da série b do campeonato brasileiro em cima da equipe do londrina a gente termina ali primeiro colocado ali com 67 pontos nossa e o américa perdeu né galera o américa perdeu aqui ó para a equipe de quem o café para equipa ali do Brasil de pelotas ali se a gente perder se a gente ainda ia ser campeão aí do campeonato mas beleza a gente conseguiu fazer nosso dever de casa jogando em casa ali conseguimos a vitória para ver aqui a gente agora vai ver aí a bola de ouro né galera a bola de ouro aqui quem foi eu não sei se vai dar pra ver aqui ó tem jogo aí do mundial de clubes sem final do mundial do clubes river plate quando a sua sua parecida contra o américa aí para ver que o river ganhou de 4 a 2 o psg perdeu ali para a equipe do américa então a final a river contra a equipe do américa ali e 1 a 1 2 a 1 o américa vai ser campeão aí do mundial de clubes mas aí campeão ali do mundial de clubes o américa aí parece que é do méxico esse time em é américa do méxico é esse mesmo para ver que ó tem clube chamando a gente mas a gente não vai para nenhum clube fora que rejeitar todos e para ver que os campeões aqui dos estatuais e também do mundo aqui ó dos campeonatos mundiais tem os estatuais e bora ver aqui nossa bola de ouro aqui não sei se dá pra gente ver aqui eu passei aqui né time do ano aqui é time do ano pela série b aqui a segunda divisão aqui pra ver aqui ó teve aqui patrick campos ali foi o único do nosso time que está aí na seleção na seleção no time do ano ali ó no time do ano ali esse aí tem aqui alisson do náutico do do náutico felipe tonino é só teve um da gente ah também tem jados aqui nossa ele recebeu a bola de ouro hein galera então o nosso goleiro aí foi eleito o melhor goleiro do campeonato aí jados também pegou altos pênalti no campeonato e galera aqui ó gente vou vou fazer amistosos aqui como se fosse nossa pré temporada no campeonato vou pegar um time aqui de portugal aqui deixa eu ver aqui um time aqui de portugal vou pegar aqui tem um aroca tem um boa vista vou pegar aqui ó pega o esporting aqui ó esporting vou tentar jogar dentro de caixa ver se ele vai aceitar é aceitou então pronto vai jogar dentro de casa e um outro amistoso que eu faria é com o time dos estados unidos é fazer fazeria aqui ó uma pré temporada também lá nos estados unidos vou botar aqui deixa eu ver que eu posso colocar esse dallas aqui ó dallas tem outro também deixa eu ver é eu acho que vou botar esse dallas mesmo aí tem um toronto vou botar esse toronto aqui pronto toronto é um time que eu mais conheço aqui tá fora de casa pronto aceitou foi mais barato fora de casa beleza galera aqui ó a gente vai ter que fazer uma pré temporada aqui marquei dois amistosos aqui pra gente fazer ó a gente vai jogar aqui contra a equipe do esporte em portugal depois vamos pegar aqui a equipe do toronto e no próximo vídeo a gente vai pegar aí o primeiro jogo aí do estadual contra que vai ser que eu contra a equipe do do avaí aí é na pela série a né galera pela série a o estadual não vai começar ainda não não sei que eu saiba tem estadual que eu saiba tem estadual ali mas depois a gente vê isso aí amanhã amanhã a gente vê isso aí ó deixa eu ver aqui estadual a estadual é aqui galera estadual aqui depois a gente vê também isso aí então aqui só para não perder muito tempo bora aqui contra a equipe do esporte dentro de casa vou deixar essa mesma formação a gente ganhou ali de 3 a 0 então não vão fazendo uma mudança fã que vão ali contra a equipe dos esportes aí de portugal e esse galera fã que vão ali contra a equipe do esporte nós acho que começou muito mal em leandro ali faz uma 0 a gente consegue um empate ali com o felipe santos bora ver aqui ó vou fazer uma mudança aqui nossa nossa lateral que está cansando botar aqui o hb aqui na terra e ou não não vou deixar mais um pouco ali vitor miranda fã que vão aparecer segundo tempo a um contra o esporte embora fazer mudança bora fazer mudança aqui vou botar aqui esse igual matos o meu campo não cansa nosso meu campo então a gente tem muito que mudar meu cão fã que vão ali parecer dentro do jogo vou tirar então aqui leandro vou tirar leandro olivera bota aqui ó calma ali tal oportunidade ele também então que vamos ali por bastante do jogo 1 a 1 contra a equipe dos esportes aí 1 a 1 jogando em casa para o nosso torcedor depois a gente renova aqui o contrato com nossos jogadores aqui bora pegar agora ali a equipe do toronto ali ó e nossos dois jogadores que eu disse a vocês que a subir aí do campeão da pasta aqui ó deixa ver se tem alguém aqui que já evoluiu tem aqui esse ronaldo batista e deixa eu ver eu acho que é só ele que e também tem que o daniel maia e tem que se guilherme aqui que é o goleiro beleza bora pega a equipe do toronto aí passei lá nos estados unidos agora o jogo jogar aqui de branco mesmo que a gente raramente joga de branco eu acho que eu só fazer uma mudança aqui no ataque bota que se manuel olivera bota aqui igual matos bota aqui cawan e cartinho bruno belen vou testar esse bruno belen aqui como meio ali galera deixa eu ver mais aqui para fazer vou botar aqui com capitão aqui ó com joão vitor mudar agora de capitão e vou botar aqui capril aqui de titular nesse jogo vou levar aqui cadê eu vou botar aqui com opção vou levar aqui esse esse manuel não vou levar esse guilherme aqui manuel já jogou então vou levar aqui esse guilherme aí como opção vamos que vamos ali para os estados unidos vamos fazer ali contra a equipe do toronto e esse galera funk vamos ali contra a equipe do toronto 0 a 0 por enquanto fora de casa o jogo jogo difícil aí amistoso nosso titone muito melhor que a gente também estou com aquela formação ali que cautela nossa outra formação então para mudar de formação vou botar aqui ó eu coloco aqui esse bruno belen e pronto pode deixar aqui ó é bom que esse bruno belen aqui ele joga ali como um como o volante também vou deixar assim mesmo aqui os três ali no meio vão que vão aparecer dentro do jogo ali contra a equipe do toronto 0 a 0 contra o toronto ali a gente nossa ele levou o gol ali acabei de dizer 0 a 0 a gente consegue um empate ali com o manuel a gente faz mais um mas aí perdemos para o toronto ali de 2 a 1 para eles ali aí estão as estatísticas dos jogadores como é que foi o melhorzinho foi aqui emanuel josé ali jogou bem no jogo e no próximo vídeo a gente vai estar aqui contra a equipe do volta a retorno aí pelo campeonato carioca a gente vai fazer aqui ó esses 1, 2, 3, 4, 5 jogos aqui pelo campeonato carioca mas vai ser no próximo vídeo a gente pega aqui o volta a retorno depois vem o portuguesa e depois a gente vê aí adianta os próximos jogos então é isso galera vou finalizar o jogo por aqui a gente conseguiu ali o titular da série B do campeonato brasileiro a gente jogou muito bem a temporada passada nesse vídeo agora aqui a gente vai brigar aqui ó pela série A também subindo aqui de divisão estamos aqui na série A aqui ó na liderança aqui nos que subiram aí da série B vamos pegar outros times muito forte nessa temporada que vai ser muito mais difícil aqui na série B na série B foi difícil imagina o que cara imagina que na série A então é isso aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau